E aí pessoal, beleza? Eu sou o Everton e hoje eu trouxe esse fone de ouvido da Motorola, mas não é só um fone de ouvido, tá? Ele é uma caixa Bluetooth também, integrada, chama-se Sphere+, ou seja, Sphere Plus, Red Phones e também caixa de som. Então você vê aqui que é um 2 em 1 Wireless Speaker and Red Phones e a gente vai abrir isso aqui, tá? Não liga meu sotaque inglês, hein, cara? Não vai dar uma de hater não, porque aqui é do interior e é do jeito que eu sei falar, beleza? A caixa é grande, cara, não sei nem se a câmera aqui de cima vai pegar ela toda, olha só. Mas vamos dar uma conferida aqui, porque ela traz as especificações na caixa. Eita, será que cabe aqui pra mostrar pra vocês? Olha só. Então a gente tem aqui, pro headphone, ele tem uma certificação IP54, ou seja, ele é resistente à poeira e água, tá? Resistente, não quer dizer que você vai mergulhar ele, você não vai mergulhar de fone, pelo amor de Deus, né? Mas se cair água, respingar, não vai ter problema. 20 horas de duração de bateria do headphone. O legal é que ele tem isolamento de ruído, isso é bacana. Tem microfone integrado, 60 feet, 60 pés, 20 metros de distância que você consegue ficar ali da sua base, ou seja, do seu celular de distância e conectividade Bluetooth. E o legal, olha só, aqui ele dobra, então dá pra você dobrar pra guardar na sua bolsa. E aqui do outro lado da caixa, nossa, tá pesado essa caixa, cara, eu quero abrir logo aqui pra mostrar pra vocês. Aí sim, a base Bluetooth, a gente tem aqui som de 16 watts de potência, uma potência de 16 watts, HD. Aqui um ponto negativo, porque a base, a caixa de som, ela só funciona plugada na fonte DC. Isso tira um pouco da sua mobilidade. Quando você coloca o fone de ouvido aqui, ele vai carregar o fone de ouvido. Ele também tem microfone integrado, ó, agora foi. E 40 pés de distância, ou seja, 12 metros de distância aí do seu celular. Vou colocar aqui no colo, aí eu consigo tirar aqui pra vocês, tá? É pesado, cara. Pronto, aqui a base. Vamos tirar aqui do plastiquinho, ó. Bane tem, ó, parece um capacete, ó. Então aqui é o cabo pra você carregar o fone de ouvido, beleza? O que mais que nós temos aqui? Ah, o adaptador de tomada. Então, o adaptador de tomada dele, deixa eu ver aqui, ó. Tem dois tipos de tomada. O padrão brasileiro tá aqui. Carregador dele, você coloca, se eu não me engano, assim. Pronto. Aí você encaixou aqui, logo da Motorola, aqui na parte da frente. Na parte superior nós temos os botões. Na parte de trás aqui, nós temos a entrada pra som auxiliar, pra você carregar com a fonte. A base dele, pra ele parar em pé, né? Na parte de trás, assim como um subwoofer, ele tem essa saída de ar pra trazer aquele aspecto mais de batidão nas suas músicas. E o fone de ouvido, que a gente tira aqui, ó. Nossa, parece que ele vai arrebentar, mas não, sai direitinho, vai bonitinho. Aqui sim o fone de ouvido, que como eu falei, ó, ele dobra. Então, dá pra você guardar na sua bolsa. E aqui nós temos, desse lado, um grande nada. Mas, do outro lado, aí sim os controles, né? Nós temos aqui a opção de volume, mudar a música, atender a ligação. Então, a gente tem aqui, ó, esse botão que você vai apertar. E na parte de baixo, a entrada aqui, micro USB pra você carregar. Tem um ledzinho aqui pra indicar, então, a bateria. E se você quiser ouvir ele com o cabo também, tá? Se acabar a bateria, você pode ouvir, tem a opção de escutar pelo cabo. Ah, aqui, ó. Agora eu vi um detalhezinho aqui, ó. Esses conectores aqui, é justamente pra quando você colocar ele na base, ele se conectar aqui com esse outro carregador aqui, ó. Com esses outros conectores, e aí ele vai carregar o fone de ouvido. Então, quando ele está com o fone na base, vai carregar, obviamente, desde que ele esteja conectado numa fonte de energia. Já coloquei aqui, ó, vai ficar esse fio pendurado aqui. Coisa linda, maravilhosa. Então, creio eu que agora é só apertar o botão aqui, vamos ver. Pra ele ligar. Legal, ligou. Agora vamos parear aqui via Bluetooth. Acho que está ok. Vamos testar. Ei, Siri. Dê um play na música. Tá saindo som aqui. Sintonizando a Beat One. É a Beat One? Não é a Beat One. Essa aqui eu quero que você sintonize, Siri. Siri, não me faça passar vergonha em frente às câmeras. Aê. Vamos lá. Aí eu tirei. Acho que agora o som vai passar pra cá, será? É que está sem bateria, né? Vamos ver. Beleza. Ah, ele deu pause quando eu tirei daqui e agora eu estou escutando aqui. Olha, deixa eu dar um pause aqui. Coloca na base de novo. Vamos ver se ele entende e volta pra... Entendeu? Só que ele não volta a dar o play automaticamente aqui na caixa, né? Vamos ver aqui. Eu tenho que dar o play de novo aqui. Bom, já deu pra eu sacar qual é a dela, né? Bom, vamos falar algumas primeiras impressões aqui que eu tive? Não deixa de ser um trambolho, né? É meio pesado. Então, tipo, esqueça a questão de mobilidade, tá? É mais pra você ter aqui na sua casa, levar lá pra churrasqueira quando você for fazer um churrasco. Mas não é algo que você vai levar dentro da sua bolsa porque, olha só, vai pesar pra caramba, tá? Ela é bem pesada e ocupa bastante espaço. Realmente é algo pra você deixar aí na sua casa. Tem um som até que legal, que obviamente só testei muito pouco aqui com vocês. Mas me parece aqui que tem um som legal. É confortável. Gostei essa questão de dobrar. É bacana porque às vezes você quer colocar na sua bolsa, ter mobilidade. Então, eu gosto de fones de ouvido quando dobram. E é confortável. Ele não... Deixa eu ver. As borrachinhas não saem. Então, essas borrachinhas aqui você não vai conseguir trocar, beleza? E o legal é que ele tem a opção de fio também. Então, aqui o ajuste. Confortável. Bacana. Não tá saindo muito barato. Não podemos dizer que é barato, tá? Ele tá na faixa aí de uns R$850,00 nas pesquisas que eu fiz. Se você se interessar, tem o link aqui embaixo na descrição que eu sempre coloco, tá? Das lojas parceiras. Esse daqui, inclusive, tá... Acho que é só até hoje, tá? Se o vídeo for ao ar hoje, dia 14, ele tá em promoção. A linha Motorola inteira com vários acessórios. Até 40% de desconto lá na Amazon. Então, fique esperto. Eu vou ficar por aqui, ó. Não esquece de se inscrever nesse canal. Aperte esse botãozinho em vermelho, porque só assim que você recebe as notificações dos vídeos novos e se ainda tiver com aquele sininho ativado. Então, assinala lá, sininho lá, ó. Aparece as duas aspas do lado, dizendo que você assinou a notificação, beleza? Eu vou ficando por aqui. Vou escutar o meu som. Ei, Siri! Dá um play aí de novo, vai! Ei, Siri! Dê um play na música. Vai, minha filha! Vamos ver? A Siri tá me fazendo passar vergonha, velho. É sério. Vai na mão mesmo. Pra que que precisa ter essa Siri aí? Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!